Eu tô esperando uma coisa bem legal, porque todo mundo tá bem maquiado e tá bem bonito, então eu espero que ela seja muito boa. Já que tá todo mundo muito lindo, assim, tá sendo bem legal e daí tomara que seja bem melhor e tomara que a gente tenha bastante sorte na hora. Eu espero que dê muita sorte pra nós e que eu não fique muito nervosa. Porque é minha primeira vez. Eu espero que seja legal e a gente se divirta muito e todos gostem. Você é o anão ninja. Eu tô um pouquinho nervosa, eu tava. Agora eu já tô um pouco mais soltinha, porque eu tô mais preparada. Tu decorou todas as tuas falas? Sim. Eu tava com medo que eu não tivesse decorado, mas eu consegui decorar. Eu descobri que eu tinha decorado sempre. Eu quero mandar um beijo pra toda a minha família. Te amo, família. Te amo, vó. Tio. Eu vou, tio. A vó, naná. Eu tio. E a tia torta tá aqui na companhia. E a minha tia tia tia. E a minha professora, eu ó. Eu nunca fiz uma peça antes, essa é a primeira. Mas eu tô bem nervosa. E eu espero que seja bom e que eu não esqueça nenhuma fala, né? Eu preciso dizer que a gente tá trabalhando com um elenco muito qualificado hoje, o que me deixa um bocado nervoso na minha condição de músico. Mas eu confio bastante nos atores, eles estão se preparando, estão com uma equipe forte de maquiagem ali. E nós vamos fazer o possível pra fazer um espetáculo bonito com esse elenco privilegiado que está aqui hoje. Vó, pai, eu adoro vocês muito. Obrigado por virem na peça. Minha terceira peça aqui, eu quero que seja tudo bem. Eles estão bem felizes, porque vão cantar ao vivo, porque estão se maquiando. Vão contar uma história inusitada, que é a história da Branca de Neve, mais ou menos, dos sete anões, totalmente criada por eles. Então eu tô numa expectativa muito boa. Uma turma maravilhosa, eles são muito criativos. É a grande característica desse grupo de crianças, é a criatividade deles. E a gente tentou aproveitar o máximo possível pra apresentar hoje pra vocês. Manda então um recado pros familiares que não acompanharam o dia a dia de vocês aqui. O que que tu pode passar pra eles sobre os filhos deles? Ah, que eles são ótimos, são maravilhosos, são disciplinados, são arteiros, conversam muito. Mas até da bagunça, a gente tirou proveito. E é isso aí, tô muito feliz de estar aqui trabalhando com eles. Tchau. 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 Tchau.